Música Há pouco mais de 10 anos, o estilo das antigas barbearias ressurgiu com força. A união do antigo com o moderno tomou conta dos espaços masculinos. Empreendedor e frequentador de barbearia, Eric percebeu, na região de Cotia, uma demanda por esse tipo de lugar e não desperdiçou a oportunidade. O PubCut veio para inovar o mercado das barbearias tradicionais, com uma proposta realmente voltada só para o homem. E aí surgiu, eu acabei juntando o Pub, né? E a gente conseguiu proporcionar esse espaço bacana. E a gente está conseguindo conquistar todos os nossos objetivos que a gente pensava. No espaço criado pelo empresário, são 150 metros quadrados, divididos em dois ambientes. Na parte de baixo, ficam o Pub e a barbearia. Pensando no bem-estar do cliente, o empresário montou esse ambiente que tem, além das mesas e das TVs, um espaço de lazer, com mesa de sinuca, pimbolim e fliperama. No total, são 14 funcionários atendendo nos dois ambientes. Na barbearia, a ideia é levar serviços além do básico. O cliente encontra aqui é um bom atendimento. Nós temos profissionais que fazem, desde cortes modernos, como cortes tradicionais, alguns cortes desenho, cortes inovadores realmente. A gente tem um atendimento diferenciado. Nós fazemos desde massagem, sobrancelha, como também apenas sua máquina, um pezinho. É um atendimento realmente diferenciado que nós temos. Assim, eu sempre tive vontade de ter barba, mas nunca achei que daria certo. Aí, passando por aqui, eu peguei, entrei, resolvi conversar com o pessoal, né? Fui muito bem atendido e me deram algumas dicas. E, desde então, eu venho toda semana aqui, há três meses. E pretendo não deixar de vir, não. O ambiente daqui é muito confortável, a gente sempre é muito bem recebido, tem a massaginha gostosa e tal, e depois o chope também, né? Já no pub, as sete opções de cervejas artesanais, o chope claro ou escuro, as variadas porções, como a de picanha, quibe ou batata, tornam o espaço um ambiente aconchegante. Não só para os clientes, mas para toda a família. Para garantir atendimento e serviço de qualidade, o empresário buscou profissionais em ascensão. A gente tenta moldar o profissional para atender o cliente da melhor forma possível. E todos os funcionários da barbearia, no caso, eles foram selecionados com muito cuidado, com muita paciência, para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo, que é a excelência, dentro do pub cut para o nosso cliente. O filho de Marluce, sempre que passava pela barbearia, pedia para a mãe para cortar o cabelo. Mas o que mais chamava a atenção dele, era outra coisa. Porque é um ambiente familiar, né? Espaço é muito gostoso. Tem um espaço que as crianças também adoram dos jogos. E ele gosta de brincar. Então, é um espaço que me deixa à vontade, trazendo ele aqui. Toda sexta e sábado, proporciona música ao vivo. E as ideias de Eric não param por aí. A ideia, na verdade, é assim, evoluir, né? Sempre aprender, né? Acompanhar o mercado, estudar o mercado. A gente quer sempre ter um diferencial. A gente não quer parar com o que a gente já tem, que é um grande problema que acontece no mercado. Começa de um jeito e aí a qualidade vai caindo. A gente quer manter o padrão ou melhorar. Nós vamos ter futuramente agora uma manicure voltada somente para o público masculino. A gente já está vendo uma parte de massagens. Estamos montando um estúdio para poder fazer tatuagem. E realmente, agora, o ano que vem, o ano da Copa, a gente vai ter bastante coisa nova para que o Pub Cut, ele realmente seja a referência de Cotia como barbearia, inovando o mercado de todas as barbearias tradicionais. Música 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 Legenda Adriana Zanotto